Nesse estudo aí que, nossa, é tão importante para que a gente possa entender o funcionamento interno nosso. Essa parte nossa que, de alguma forma, se dividiu dentro da nossa evolução, ela adquiriu capacidades diferenciadas de acordo com o nível de necessidade da vida. E, obviamente, essa sofisticação foi acontecendo ao longo dos milênios, ao longo dos milhares de milênios, de maneira que nós podemos chegar até hoje e poder olhar para isso através de uma sabedoria muito maior do que a que nós tínhamos há, digamos assim, 50 anos atrás. E por que eu uso 50 anos? Porque eu estou com 73. Ou seja, de alguma forma, esse trabalho que foi feito aconteceu nesse meu tempo de vida. Maclean, ele terminou esse trabalho, mas lá pelos anos 30, 40, não me lembro exatamente. E o trabalho dele foi maravilhoso porque ele foi útil, e é útil, até os dias de hoje. Hoje, com todo o avanço da neurociência, nós conseguimos perceber que ele cometeu algumas imprecisões. Mas mesmo com as imprecisões que ele cometeu, o modelo que ele nos oferece é maravilhoso para nós entendermos o nosso processo. Então, como a Sibeli leu aqui, é como se nós tivéssemos três coisas do ponto de vista do resultado final. Porque, é claro, nós sabemos que o cérebro tem atitudes diferentes. A atitude do réptil, o cérebro reptiliano, que é o cérebro reativo, é um cérebro absolutamente ligado com a manutenção da vida e da necessidade de segurança e prazer. Então, tem uma parte que é controle, que apareceu com a chegada dos mamíferos na nossa evolução. Ou seja, é um cérebro mamífero, é um cérebro límbico. Por que ele é límbico? Porque ele se perde. Ele se perde nas emoções. Ah, quer dizer que ele se perde nas emoções. Quantas vezes nós nos percebemos perdidos nas nossas emoções? E quanta angústia esse processo de perda nas nossas emoções nos traz, não é mesmo? Eu acho que todos nós já passamos por momentos na nossa vida, seja lá atrás, onde nós éramos mais jovens, seja mais pra frente, onde nós não éramos mais tão jovens assim. E sentimos essa sensação de dizer, caramba, o que está acontecendo aqui? Tem algo acontecendo comigo que eu não consigo ter completo controle pra isso. E é exatamente nessa hora que o nosso neocórtex, que é a terceira instância do cérebro, que é a parte do cérebro que sabe, que sabe, essa parte quer tomar comando do que ele não tem comando. Então, é aqui que é importante nós percebermos que quando o autor coloca a divisão entre a primeira parte, que é a parte onde ele diz que a criança perdeu o reflexo, ela preferiu não reagir, ela prefere ficar quietinha. O que ela fez nessa hora? O primeiro caso é o caso da apatia. Quantos de nós já percebemos que em alguns momentos da nossa vida nós éramos apáticos? Eu já falei pra vocês no grupo passado, algumas pessoas aqui são novas e talvez não tenham ouvido, mas eu falei da minha infância, uma infância bastante pobre, bastante pobre não só de recursos financeiros, mas também de recursos emocionais, estímulos, uma família bastante disfuncional, bastante dificultada. E, portanto, eu fui uma dessas crianças que optou, numa época da minha vida, pela apatia. Então, esse número um, o primeiro caso é a parte da apatia. E o que ela causa? Ela causa, na verdade, uma negação das minhas emoções. Então, a criança apática, não é que ela faça isso conscientemente, mas ela não dá, ela não tem conta, ela não se apercebe de que ela tem emoções. É uma espécie de uma economia de angústia, não é? É um controle emocional. Então, é como se você dissesse, se eu expressar as minhas emoções, mamãe, papai, a família, a disfunção reinante vai piorar. Então, eu preciso fazer de conta que não existo. Eu preciso passar desapercebido. E isso quem resolve? É o meu cérebro límbico? É o meu cérebro reptiliano? Não, isso é claro que isso quem resolve é aquela criança que tem cognição, tem cognição de um cérebro neocórtex, mas que apenas, por não ter experiência, faz mau uso desse uso desse neocórtex, de maneira que ela acaba trocando os pés pelas mãos. No segundo caso, o autor coloca assim, ah, mas aí a pessoa, a criança, dentro de algumas famílias, a coisa é tão agressiva, é tão perigosa, é tão contundente, que a criança prefere desconectar. Então, o que é desconectar? Ela tem emoções, ela tem medo, ela tem raiva, mas ela não entra em contato com essas emoções. Por quê? Porque é perigoso. Então, essa desconexão faz com que, de alguma maneira, a criança não se autorize a ter as emoções. E, portanto, ela cria um controle comportamental. Então, nesse caso, quem controla o comportamento? É o cérebro límbico? É o cérebro reptiliano? Não, é o cérebro neocórtex. Então, é como que se dissesse, como eu tenho que fazer de conta, que eu não dou autorização para as minhas emoções aflorarem, então, de alguma maneira, eu mudo, eu altero o meu comportamento para ficar com aquela cara de segurança, com aquela cara de estar tudo bem. E no terceiro caso, terceiro e último caso, o problema ali agora acontece quando a criança, de alguma maneira, começa a perceber aquela dificuldade toda e ela entra num processo de contenção. É como se dissesse que ela tem que fazer uma espécie de um disfarce daquelas emoções. Aquelas emoções não podem ser definidas. Elas existem, mas elas não podem ser definidas. Eu consigo percebê-las. Eu não consigo sumir com elas da minha percepção consciente. Mas eu tenho que disfarçar num pedido interno que diz Ninguém pode perceber isso. Ninguém pode perceber que eu estou assim. Ninguém pode perceber que eu estou inseguro. Ninguém pode perceber que eu não sei. Ninguém pode perceber que eu estou com medo. Ninguém pode perceber que eu não tenho respostas para dar. E, portanto, é como se nesse momento eu desenvolvesse um controle egóico. Então, o neocórtex estabelece controles dentro do nosso nível egóico de várias formas diferentes. E foi isso que nós vimos aqui de uma maneira muito simplista, simplificada, mas de uma forma muito instrutiva. E isso é importante. Eu quero deixar para vocês a importância disso, porque, embora esse sistema do Maclean esteja, digamos assim, dentro dos nossos processos atuais da neurociência, completamente desatualizado, ele ainda é muito útil para que nós possamos ter contato com as nossas dificuldades e os nossos processos. E o autor traz uma situação muito interessante. Ele diz, nós precisamos procurar um equilíbrio. E esse equilíbrio se chama homeostase. Então, a procura dessa homeostase faz com que, de alguma maneira, eu acabe procurando resolver a necessidade da homeostase que o meu cérebro tem. Por que ele tem? Porque ele quer economizar energia. Ele não quer ficar nessa sensação de apatia. Ele não quer ficar nessa sensação de desconexão. Ele não quer ficar nessa situação de contenção. Ele está querendo, na verdade, ter uma vida boa. É a vida que o lagarto, que a lagartixa, que o autor trouxe no texto, leva. Ou seja, eu vou pela trilha. Vou feliz e contente, levando meus quitutes para a vovozinha. Ou seja, eu vou tranquilo, seguindo o meu caminho. E se nada me acontece, está tudo bem. Ou seja, eu chego lá e amanhã eu faço a mesma coisa. Ou seja, eu crio uma forma de viver. E quando eu entro nesse processo, eu estou agora numa vontade de trazer equilíbrio de volta. Só que para trazer o equilíbrio de volta, como eu falei para vocês, eu crio situações que não são nada equilibrados. Ou seja, eu me torno apático, eu me torno de alguma forma desconectado ou dissociado. Ou então eu me torno comprimido, tenso, contido. Essa é a palavra, contido. Então eu queria mostrar para vocês como que, de alguma forma, aconteceu comigo dentro do meu processo. Para estimular vocês a olharem para o processo de vocês e fazerem essa revisão interna. É claro que a gente vai visitar isso nos próximos capítulos. Mas que bom se nós pudéssemos começar hoje a olhar para isso de uma forma mais organizada e mais pontual. Então eu, como falei para vocês, eu fui uma criança que, dentro de uma família, de um pai e de uma mãe, que o pai tinha que sair para trabalhar e voltava no final do dia. A relação que o pai conseguia ter com a mãe era uma relação que o autor rapidamente toca nesse texto, que é a situação reptiliana. Ou seja, todos nós temos um jacaré. Quem conhece as minhas palestras do Cora sabe que eu sempre coloco o jacaré como representante do sistema reptiliano. Ou seja, um crocodilo cheio de músculos e dentes que, de alguma forma, se for contrariado, ele sai do equilíbrio e destrói o que está à volta. Então, o meu pai era mais ou menos assim. Ele não aceitava, não conseguia ser perturbado. Talvez porque ele vivesse um trabalho muito difícil. Ele era funcionário da limpeza pública do Rio de Janeiro. E, portanto, provavelmente não era uma situação muito tranquila. Mas, de qualquer forma, sobrava para casa. E, portanto, nós tínhamos um pedido que não era verbal, mas ele era um pedido não verbal, de não incomodar. E, portanto, eu fui essa criança apática. Essa criança que não sabia o que era certo, o que era errado. Então, melhor ela não fazer nada. Porque se ela não fizesse nada, era mais seguro. Quem é que procura segurança? O cérebro reptiliano. Então, é como se dissesse, eu, em nome da segurança, eu rebaixo o meu desenvolvimento emocional. Ou seja, o meu desenvolvimento emocional passa a ficar em segundo plano. Por quê? Porque a segurança é mais importante. Por outro lado, o tempo foi passando e, obviamente, essa apatia incomodava. Porque, afinal de contas, uma criança é expansiva. Ela quer procurar a homeostase. Ela quer procurar o equilíbrio melhor. Então, ela vai para a vida e diz assim, Bom, eu não preciso ser tão apática assim. Se eu simplesmente me desconectar do que está acontecendo em casa, eu posso ser outra criatura, outra criança na escola, no colégio, nas brincadeiras com os amigos e tudo mais, com os irmãos e tudo mais. Então, um pedido da homeostase para fazer uma facilidade maior no meu processo. Criar uma maneira maior de interação. Eu comecei a perceber que era possível interagir com o meu irmão, interagir com a minha irmã. E, nessa interação, eu comecei a correr alguns riscos. E um deles, eu, inclusive, relatei para vocês já, onde o meu pai chegou em casa e a minha mãe, desesperada, conta para o meu pai que ela não tinha o que fazer, porque era muita bagunça, essas crianças estão... E o meu pai, ao invés de conversar com a minha mãe e perceber o abandono que ela se sentia em relação à ausência dele, ele preferiu dar uma surra na gente. E, portanto, foi a primeira vez na minha vida onde eu realmente senti o pavor de perto. Que é essa parte que diz assim, eu vou acabar com você. Eu vou tirar o seu crânio. Eu vou cortar a sua cabeça. Eu vou acabar contigo. Então, é essa sensação que leva a gente a desautorizar as nossas emoções. É como se, nesse momento, eu precisasse ficar gelado. Eu precisasse ficar imóvel. Por quê? Porque, se eu ficar imóvel, talvez o agressor vá embora. Então, é esse o estado da desconexão. É esse o estado do embotamento límbico. É esse o estado de fazer com que, de alguma forma, não possa fluir para cima, para o cérebro do neocórtex, um comportamento que seja compatível com a realidade interna. Esse comportamento, ele precisa ser controlado. E, por último, é claro, eu já contei para vocês, existe a parte da contenção. Ou seja, um jovem, um jovem adulto em desenvolvimento, que continuava procurando uma homeostase melhor, um equilíbrio melhor dessas situações todas cerebrais, vai para a vida, começa a ganhar poder, começa a ganhar poder do conhecimento, ganhar poder das profissões, ganhar poder de fazer algum dinheiro com essas profissões, ganhar poder de ser percebido como desejável por várias pessoas do âmbito comercial, do âmbito da universidade. Vem um professor que diz, ah, vem para cá, eu consigo colocar você na pós-graduação, não vai trabalhar não, fica com a gente aqui. Então, nessas horas, essa criança pseudo-adulto, ela ganha uma informação de que ela tem poder, só que ela não sabe o que fazer com esse poder. Então, é como se dissesse, se eu mostrar esse poder, eu não sei lidar com ele. Então, é como se tivesse uma necessidade de conter isso tudo, ter que disfarçar isso tudo. Disfarçar por quê? Para manter a segurança, para eu me sentir mais seguro, para eu não me sentir tão estressado, para eu não me sentir tão estimulado a fazer coisas que eu não tinha a mínima ideia de como lidar. Então, é isso que eu gostaria de deixar para você dentro dessa curta parte da minha vida, desse desenvolvimento da minha vida, para ajudar vocês a perceberem de que nós precisamos, nesse momento, nesse estudo, nós precisamos olhar para nossas vidas e começar a investigá-la de uma forma não corajosa, mas de uma forma mais equilibrada, uma forma que possa permitir um pouquinho mais que seja que as nossas emoções conversem conosco. E é isso, basicamente, que eu queria deixar para vocês nesse capítulo, nessa parte do capítulo, mas eu queria que vocês já fizessem essa reflexão interna. Como será que a minha vida infantil se progrediu? Como aconteceu a minha procura da homeostase? Como aconteceu a minha transição dentro dos meus períodos de infância? Eu espero que a gente possa ajudá-los nessas respostas.